Kim Kardashian e Patti Davidson terminaram a relação no início desta semana, após nove meses juntos. Essa é a notícia em destaque para hoje, portanto, deixa o seu like no vídeo. De acordo com os dados apurados por E-News, a socialite de Kim Kardashian e o comediante decidiram ser apenas amigos. Vale destacar que durante o relacionamento, Patti fez diversas tatuagens em homenagem a Kim Kardashian, inclusive uma com as seguintes palavras. Minha garota é uma advogada. A estrela de Keeping Up With The Kardashian exibiu a tatuagem de Davidson no Instagram. Lembre-se que Kardashian mencionou pela primeira vez que o comediante tem a tatuagem durante uma entrevista recente no The Ellen DeGenerals Show. Agora, subscreva-se no canal e vamos continuar. A informação sobre separação foi publicada neste sábado, dia 6 de agosto, por E-News. Uma grande surpresa para os fãs do casal que movimentou as redes sociais nos últimos tempos. Fontes relatam que seus horários de trabalho dificultavam a manutenção de um relacionamento romântico, mas que eles continuam a ter o amor e respeito um pelo outro. Ou seja, eles descobriram que sua longa distância e horários exigentes tornaram muito difícil manter uma boa relação. Já que o comediante tem passado muito tempo na Austrália trabalhando em um filme enquanto a mãe de quatro filhos está em Los Angeles fazendo malabarismos com seus negócios. Patty assumiu o relacionamento com Kim em fevereiro, confirmando rumores que apontavam que os dois namoravam desde outubro de 2021. Kardashian também disse que Peter tem seu nome marcado em seu peito, Mas o Kim não é apenas uma tatuagem, é na verdade uma marca porque ele queria fazer algo que fosse realmente diferente. A primeira tatuagem que ele fez deixou a famosa sem palavras. Aliás, a solteira de 41 anos de idade, Kim Kardashian, é uma personalidade da mídia, modelo, influenciadora, empresária, socialize, estilista, atriz e produtora norte-americana. Você acompanhava a Kim Kardashian desde que ficou com o Pesky depois da separação com o rapper Kanye West? Deixa o seu comentário e não esqueça de partilhar o vídeo com pelo menos três amigos. Até no próximo vídeo.